Tudo, tudo, mudou tudo assim da minha vida, virou minha inspiração como mulher, como ser humano. Acho que esse tempo maternal foi muito forte pra mim, então com a vinda da Sara mudou praticamente tudo na minha vida. Então, foi bem diferente, foi uma experiência bem diferente de todos os que eu já tive. A maternidade, ela muda tudo na gente, até a forma como a gente vê o mundo. Descobrir que eu seria mãe foi uma surpresa muito bem-vinda, mas foi uma surpresa que me pegou, porque eu estava no comecinho da faculdade, recém-trabalhando aqui, e veio pra mudar a minha vida mesmo, e fazer eu enxergar a vida com outros olhos, com mais responsabilidade. Foi uma loucura, porque eu sou muito nova, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha 19. Então, foi um susto, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, mas não imaginava que aquele era o momento. Foi uma loucura, mas hoje em dia eu paro e penso, foi a melhor coisa da minha vida, minha filha é tudo na minha vida. Bom, desde pequenininha, se eu me perguntassem o meu sonho de vida, sempre foi ser mãe. Então, eu tinha isso muito claro, então eu já casei com o objetivo de ter filhos rapidamente. E assim aconteceu, nove meses depois que eu casei, eu fiquei grávida da Luísa, e aí eu me senti super realizada, super feliz, porque eu esperava muito tê-la, e ao mesmo tempo eu tinha receio se seria fácil ou não. E veio assim como a maior transformação da minha vida, porque você perde o controle da maneira como você gere o teu tempo, a tua vida, e tudo passa a ser para aquela criança, né? A nossa vida. É, primeiro filho sempre é uma aventura, né? Digamos assim, porque você, ninguém nasce sabendo como ser mãe. Então, eu acho que é uma experiência única. Você adapta tudo na sua vida, né? Tudo até. E você passa 24 horas pensando neles, então você está o tempo todo tentando entender. Será que eles estão bem? Será que eles estão bem no colégio? Será que eles estão bem em casa? Será que eles comeram? Será que eles dormiram? Será que eles tomaram banho? Você vai o tempo todo, né? Você vai depender de você. Por mais que eles não dependam fisicamente mais de mim, a gente sempre acha que eles vão depender da gente pro resto da vida. Veio transformando e eu acho que eu mudei, muito. Desde que eu... a fernanda que eu era, que era... irada. E até agora muito mais responsável. E aí eu me deparei com a maior transformação da minha vida, né? Como ser humano, como pessoa e principalmente também como profissional. Porque você tem uma ou outra prioridade. E aí você tem que conciliar a tua vida de mãe com a tua vida de profissional. A gente começa não só a pensar em coisas... Eu começo a pensar em coisas pra ela, né? Não só pra mim. Eu penso no... Tudo que eu faço hoje em dia, se eu procuro me qualificar melhor, se eu procuro, não sei, guardar um dinheiro pra comprar uma casa, enfim... É tudo pro bem-estar dela. Sempre lutar pelo futuro, porque... Você sempre tem uma cabeça assim, que você fala... Não, eu vou... a luta. Só que quando você tem um filho, né? Você fala, eu vou lutar por ele também. É pra ela, sabe? É muito bom. Ter um serzinho que depende de você ali... Dia a dia construindo, é muito bom. Bom, pra mim, a frase que melhor representa o ser mãe É a experiência mais transformadora da vida de qualquer ser humano. Porque você deixa de ser quem você costumava ser E passa a ser quem seu filho precisa que você seja. Eu acho que ser mãe é ter sempre os dois lados ao mesmo tempo, né? A parte muito difícil, mas a parte muito gratificante também. E ser mãe é isso. Ser mãe é o desafio. Lógico, eu volto a dizer que é o melhor desafio da minha vida. Ela sempre vai ser o amor da minha vida. Ah, eles são tudo, né? A gente faz o que faz e se dedica a tudo que se tem que dedicar por conta deles, né? Então, muitas decisões são tomadas em decorrência da existência deles, né? A parte ser mãe é tudo. Somos unicamente responsáveis por um ser humano E criação dessa pessoa pra sociedade E pra fazer, continuar com o legado, né? Que você deixa pro seu filho E o seu filho vai continuar deixando pra próximas gerações. Então, pra mim é uma responsabilidade 100% Uma responsabilidade E é uma dádiva que Deus me deu de presente. Um presente mesmo Dessa responsabilidade que é criar, gerar e criar um filho. Ah, é redundante, né? Mas eles representam tudo na minha vida. É aquele clichê que toda mãe quase fala, né? Você mata e morre por eles. Você abre mão de tudo e qualquer coisa. Você faz coisas que você poderia imaginar inimagináveis ou impossíveis. Mas por eles a gente consegue, a gente dá um jeito. E particularmente, né? Pelo comum, os meus filhos são a prioridade da minha vida. Então eu dou por eles. Eles são muito... Quando eu descobri que eu ia ser mãe E parece que o meu mundo ia roubar, sabe? E não, não é bem assim. A minha filha me ensina a cada dia Como ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Ai, meu Deus. É... Olhar pra ela faz tudo valer a pena. Então... É isso. Eu não vejo outra definição a não ser amor. Definir em poucas palavras assim é complicado. Porque é uma força que você não sabe de onde vem, sabe? A minha mãe é aquela mãe que... Ela nunca briga com você. Dependendo da circunstância, ela sempre resolve na fase do diálogo. Ela é muito... Parceira. Você pode contar com ela pra tudo. Pode pedir conselho. E ela vai dizer o que ela faria na sua situação. E você pode contar todos os segredos pra ela. Porque ela sempre vai ser sua melhor amiga. Uma das melhores coisas que a minha mãe faz É... Nunca desistir. Sempre até o final. E ela sabe que ela consegue. Ela tem na cabeça dela que quando ela vai fazer alguma coisa Ela consegue até o final. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Muito gentil. É uma pessoa muito legal. Não só como uma pessoa, como mulher. Né? E... Tudo que ela faz, tudo que ela fez. Ela sempre... Ela sempre se dedica muito pra fazer tudo. A nossa mãe... Ela... Ela faz comida pra gente. Ela ajuda a gente. Ela é legal. Ela é bonitinha. Ela é carinhosa. Ela tem o lugar que a gente quer. A mãe faz desculpas que a gente quer. Ela é bem legal. Ela faz o que pode e o que não pode pela Manu. Né? A Manu é a vida dela. Tudo que ela faz, tudo que ela se esforça, tudo que ela corre atrás, é tudo pro melhor pra Manu. Né? Então a Manu é a vida dela. É o amor da vida dela. Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a mamãe? Sim. Lulu e Luca, o que vocês acham da mamãe? Conta um pouquinho da mamãe de vocês. Como que ela é? A mamãe, ela é super legal. E me diz uma coisa, vocês dois. O que vocês gostam de fazer com a mamãe? A gente gosta de abraçar ela, de puxar ela e de amar ela. De amar ela também? Ela faz um papá bem gostoso e também nos beijoca. Né? O que eu acho melhor que ela faz é cozinhar. Ela é uma excelente cozinheira. Sempre cozinha muito bem. Sempre gostei da cuida dela. Não importa se é doce ou salgada, sempre foi muito bom, né? É rir, né? Assistir filmes, rir. Eu gosto muito também de fofocar com ela. Fofocar com ela é muito bom. Ela sempre se interessa, né? E ficar fazendo nada até, né? Tipo, ah, deitar na cama, ficar assistindo o Instagram, né? É sempre muito bom. Uma das coisas que eu gosto de fazer com a minha mãe é ir no final de semana num restaurante japonês aqui perto de casa e comer comida japonesa. É simplesmente incrível. E outra coisa que a gente gosta de fazer também, que eu imagino que ela também gosta, é a gente pintar a unha junto. A gente pinta a unha ali uma do lado da outra na casa da nossa avó. Uma vez por semana. E é incrível. E ela briga com vocês? Ela pega no pé de vocês? Não. Não, né? Às vezes. Às vezes ela briga? Só quando desobedece, né? Não, Bubu. Ah, só quando precisa. Não. Só quando precisa, cara. É. É. Então isso aqui é preciso sim. Não, né? Então os dois. Não, eu também. Puxa. E quando eu tiro uma nota ruim, ela pega no meu pé. E ela fala que eu poderia ter sido melhor e que eu vou me esforçar na próxima. E eu sempre digo que eu vou me esforçar na próxima. E que eu vou fazer melhor, porque eu sei que eu consigo. Até que puxa no meu pé de vez em quando. Depende muito do dia pra ela puxar no meu pé. Eu acho que depende muito do dia se ela tá feliz, se ela tá brava, se ela tá triste, né? Dependendo do dia, ela puxa no meu pé sim, mas, né? É muito do humor dela. Eu vejo um feliz dia das mães, com muita saúde, com muita paz, que eu te protejo hoje sempre e que você continue sendo a sua mais homem, minha filha. Te amo muito. Beijo. Beijo, mamãe. Beijo, mamãe. Beijo. Te amo. Te amo. Manda beijo, mamãe. Ô, mãe, como que você fica tão linda? Te amo, mãe. Te amo, mãe. Dizer que eu te amo muito, independente de tudo que aconteça, gente. Briga, né? Se acontecer alguma coisa, independente de tudo, eu sempre vou amar você. Te amo muito. Quero desejar um feliz dia das mães. Esse é seu dia. Muito obrigado por tudo. Mãe, te amo. Beijão. Eu te amo, mamãe. Eu sou a melhor mamãe do mundo. E você, Lupinha, manda uma mensagem pra mamãe. Não? Mamãe, nós te amamos, tá? Eu tenho muito orgulho da mãe maravilhosa que você é, atenciosa, querida e por cuidar tanto da nossa família. Te amamos. Um beijão. Feliz dia das mães. É que você é importante pra minha vida, muito importante. E eu simplesmente não sei o que eu faria sem você. Porque você é um dos motivos que eu tenho pra realmente estudar, realmente crescer na minha vida, ter uma carreira e ir bem na escola e fazer tudo, eu vou fazendo pensando em você. Porque você é uma das melhores coisas que tenho na minha vida e eu não conseguiria viver assim. Te amo muito, mãe. Beijo da sua.